Música Solte, solte Solte, solte Solte Que gatilho veloz, papai Pegando pardo sem rabo, pardo branco Treza mil, etapa duzentos e cinquenta e um Receba, receba Gatilho veloz É o bico de Aqui é o bico de super bond Pegou, ficou Treza mil, etapa duzentos e cinquenta e um Receba, receba É do Brasil Não acredito, caralho, não tá filmando Merda Não tá filmando aquele celular, essa porra Não tava filmando o celular Uuuuuh Obrigado.